Olá, meus lindos! Espero que vocês estejam muito bem na Santa Paz de Deus. Sejam sempre bem-vindos ao canal e hoje a nossa aula é esta linda pantufa Coração de Mãe. É o meu lançamento Coração de Mãe 2020. E se você já gostou, deixe um like para ajudar na relevância do canal, comenta, compartilha com seus amigos para ajudar no crescimento do canal e inscreva-se. Ao inscrever-se, já ativa o sino das notificações que é para o YouTube te enviar os vídeos todas as vezes que eu lançar aqui no canal. Você já vai receber de primeira mão. Ok, meus lindos? Queridos, esse aqui é um modelo elaborado por mim com muito amor e carinho para vocês, tá? Eu fiz os moldes, tá? Eu vou ter para venda esses moldes, tá? E para quem se interessou em adquirir os moldes, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o meu número de WhatsApp, para você entrar em contato comigo para a aquisição dos meus moldes. Ok, meus amores? Isso é uma arte minha, tá? Elaborada por mim com muito amor e carinho. E queridos, eu vou estar deixando também o link das minhas redes sociais e vou deixar o número do WhatsApp do parceiro do canal, que está vendendo só de forma virtual, Milton Cortes cortes em chinelos e acessórios, tá? Ok, meus amores? Então, pensou em material? Quer comprar pelúcia, acessório para fazer suas pantufas, seus chinelos de pérolas, tá? De cabedais? Pense em Milton Cortes em chinelos e acessórios, ok? E agora, meus amores, vamos lá aos nossos materiais. Então, meus lindos, para fazer esse modelo, nós vamos precisar de fio de linha 10, tá? Linha para pipa, isqueiro, uma marreta de borracha, tá? Agulha de 0,7 mm, fio de nylon de 0,30, correntinha, moldes, tá? Nós vamos precisar de moldes, alfinetes, lixa, pelúcia em duas tonalidades, aqui eu estou usando o amarelo e branco, vocês vão usar a cor que vocês quiserem, e um par de laço no infinito, ok? Meus amores, agora vamos lá ao nosso passo a passo. Para iniciar nossa aula, nós vamos aqui, ó, passar o estilete aqui, ó, cortando assim, ó, rente, para poder a gente fazer a colagem do nosso botão, ok? Desse jeito. Aí, você vai pegar uma gotinha de cola, ó, aqui eu estou usando a Brascoplastis, mas vocês podem usar, é, qualquer cola instantânea, tá? Eu, porque eu gosto, porque depois que você faz isso aqui, ó, eu coloquei aquele pouquinho, aí eu vou dividir esse pouquinho, tanto com o botão, quanto com essa parte aqui, tá? Aí, a gente vai esperar dar um tempinho aqui, para entrar em fase de mordência, aí a gente vai fazer o contato, ok? Isso se faz em todos os botões, ok? Pronto, agora é hora de fazer o contato, aí é só... Gente, fez dessa forma, não sai mais, tá? Não sai mais. Que a cola de contato, ela é ótima, tá? Vocês podem estar usando a Cléo, não tem um Brascoplastis. Qualquer cola de contato ou adesivo, se faz esse trabalho aqui. Ok, pronto. Agora, nós vamos lixar aqui, tá? Nós vamos passar uma lixa. Aqui, o chinelo já está higienizado, e aqui eu vou lixar, para abrir os poros aqui, tá? Aí, vai ficar todo poroso, para poder a gente fazer a nossa colagem na pelúcia, ok? Pronto, terminei de lixar, tá? Você lixa muito bem lixado, que é para poder ele ter uma colagem bem legal. Olha, veja como ele ficou bem poroso agora, tá? Aqui, a gente vai pôr a cola, primeiro na pelúcia, o que eu fiz antes? Eu vim aqui, ó, com o meu piso, passei o giz aqui nas bordas todas, tá? Fiz esse marco, depois que eu fiz o marco, aí eu já venho aqui, ó, com a cola, e vou espalhar essa cola, esticando ela até onde der, tá? Porém, em toda essa extensão aqui, tá ok? Ó, é coisa rápida. Após eu terminar de fazer a parte aqui do solado na pelúcia, aí eu vou passar na sola normal, vou passar aqui nessa sola, ok? Aí, quando de sete a quinze minutos, fica pronto pra fazer o contato, ok? Eu vou passar aqui e aqui já volto com vocês. Pronto, chegamos no nosso ponto de contato, ó. A cola já não gruda, ela tá em mordência, mas não gruda mais no dedo, tá? Aqui também, ó, tá? Aí é a hora de a gente fazer o contato. E outra coisa, gente, esses sete a quinze minutos aí, vai de cidade pra cidade, por quê? Porque tem muitas que é muito quente, ou o frio tá intenso também, tá? Pronto. Aí você vai, pressiona bastante, tá? Esse bastante que eu digo, é pra a cola ficar bem... Aderida, tá? Aí eu tô usando uma marretinha aqui de borracha, tá? Eu tava usando uma artelinha de casa, eu comprei essa aqui pra mim, e tô gostando bastante, ok? Pronto, fez isso, ó. Já tá ok, porque às vezes o pressionar da mão não é o mesmo que dá umas batidinhas em cima, tá bom? Agora eu já reservo, tá, essa parte aqui, e a gente vai aqui pra essa outra parte. Esse molde aqui é um molde de coração, tá? Já faz tempo que eu queria fazer um molde de coração, eu fiz pra chinelufa, só que agora a gente tá fazendo aqui para a pantufa, tá? Então, você vai pegar o molde, você vai deitar na pelúcia, aqui, ó, riscar duas vezes do verso, e depois vai pegar o direito, a frente, né? E duas vezes também da frente, ok? Após isso, você vem, o adereço dessa pantufa vai ser um coraçãozinho, tá? Vai ser excelente para o ano, pro dia das mães, ok? Olha só, aí você vem aqui, ó, desenha o coraçãozinho, depois que desenha, você vem com a máquina e costura em cima do risco, ó, tá? Costura em cima do risco, desse jeito. Você põe pelo com pelo, tá? Dobra, e fica desse jeito, ok? A mesma coisa do outro. Você vai fazer isso duas vezes, aí você põe alfinetes assim, ó, pra manter pressionada a pelúcia e pra não fugir, pra poder você fazer essa costura aqui do coraçãozinho, ok? E, gente, essa parte aqui eu costurei na máquina, como vocês estão vendo. Agora, a parte da pantufa, vocês podem costurar na máquina, mas eu vou costurar devagarzinho, à mão, pra ajudar aquelas pessoas que não têm máquina, ok? Mas quem tem máquina, sem problema, pode fazer na mão, na máquina, aliás. Pronto, aqui nós vamos iniciar a nossa costura, como é que a gente vai fazer? Fiz o meu recorde, esse aqui é o verso, e essa aqui é a frente, olha aí como é que é. A parte da frente, tá? Ela é maior, ok? Aí, você vem aqui, ó, a gente vai fazer a nossa costura iniciando aqui pelo meiozinho, que é pra não ter, assim, nem um tipo de folga de forma errada, tá? Ó, mas pra fazer isso, eu já vou alfinetar. Cléo não tem alfinete. Gente, geralmente, artesão tem muita agulha quando não tem muito alfinete, ó. Vai chegar bem aqui, essa parte aqui vai ser a parte que a gente vai fazer o contato na lateral do solado. Aí, não precisa, tá? Eu só vou vir aqui, assim. Não precisa ir até lá. Só é até onde termina a parte do verso, ok? E aí, eu posso iniciar, no caso, como eu já alfinetei aqui tudo, eu posso até iniciar a minha costura toda por aqui. Eu posso iniciar pra cá e depois pra cá, ok? E essa costura que a gente vai fazer é aquela costurinha de alpargata, tá? Que é uma costura segura, rápida e fácil. Então, eu vou iniciar por aqui, ó. Por aqui mesmo. Já coloquei um nozinho aqui, ó. Um nozinho meio grande, tá? Não pode ser um nozinho muito pequeno. Que é pra poder não varar pela pelúcia. Aí, aqui, eu já vou dar um nozinho. Como vocês viram, eu dei duas laçadinhas e vou iniciar a minha costura, tá? E vai ser toda desse jeito, gente. Fica super seguro, tá? Eu super indico essa costura aqui pra quem não tem máquina pra fazer dessa forma aqui, ó. A costurinha de alpargata, ó. Só que você não vai fazer aqueles pontão largo, tá? Tem que ser pontinhos assim, ó. Bem... Bem bonitinho. Pequeno. Ok? E super fácil. Gente, eu vou fazer isso em toda a borda aqui do nosso coraçãozinho, tá? Toda a borda dessa parte aqui. Acredito que você já entendeu. Se você jogar sempre a linha pra esse lado aqui, se você fizer assim... Ó, já laça. Só é puxar. Novamente, ó. Vem aqui, ó. Faço assim. Já deixou laçado, ó. A vantagem desse pontinho de alpargata é essa, ok? Ah, Cléo, eu não quero costurar na mão. Então, você pode ir direto pra máquina, meu amor, tá? Aí, faz uma costura bem... Tipo, três a quatro até meio centimetrozinho aqui, ok? E sem problema, você vai trabalhar e é muito mais rápido. Eu sei que muita gente não tem máquina. E aí, então, às vezes, pra gente provar que vai fazer uma pantufa boa e bonita, bem costuradinha. É necessário, às vezes, a gente vir aqui e costurar dessa forma pras pessoas acreditarem. Que tem pessoas que não acreditarem, que tem pessoas que não acreditam, muitas vezes, que o ponto vai funcionar ou que vai ficar seguro, tá? E eu asseguro e garanto pra vocês que fica super segura, tá? E agora, eu vou dar uma aceleradinha. Já vou trazer essa parte toda costurada pra vocês, tá? Porque eu vou costurar devagarzinho, por causa do meu braço, ok? Pronto, meninas! Terminei a costura. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que fica. Olha! Tá vendo, gente? E agora, é só virar, gente. Só virar. Tá vendo só? Olha que fofura. Aí, bem aqui, ó. Esse pedacinho bem aqui. Você vem aqui e tira só um pedacinho, ó. Só um pedacinho. Quase nada. Só pra dar mesmo, ó. Tá vendo? Pra ficar o Lzinho legal, que eu chamo de L. Isso, hein, gente? Aí, aqui também só... Olha, se não quiser, nem precisa. Mas eu vou tirar só pra deixar mais alinhadinho aqui, ó. Só esse pedacinho aqui. Beleza, minhas lindas? E olha só. Nós vamos passar pra colagem. Olha só. Viu como é rápido? Super rápido. Vamos passar pra colagem. Pronto. Agora, vamos fazer a nossa marcação aqui, ó. Nossa marcação vai ser bem aqui. O botão de fora, o lado do botão de fora, ou seja, do lado da correia externa. Você vem bem aqui acima dele, ó. Bem acima dele aqui, ó. Põe uma régua. E faz a sua marcação. Agora, deixa eu ver em centímetros aqui pra vocês. Dá 8 centímetros ponto 6, tá? Dá 8 centímetros ponto 6, ok? Aí, aqui, você já pode vir aqui e fazer o seu risco, a sua marcação. Ambos os lados, ok? Aí, eu já venho aqui nesse outro lado. Meço aqui. A melhor forma de medir é essa, viu, meninas? Fazer, esperar pra fazer essa colagem. Não é fazer primeiro um e depois outro, não. Faz os dois ao mesmo tempo. Aí, você já vem aqui e vê se tá tudo dentro dos conforme. Se tá tudo certinho do lado e do outro. E aí, já faz a sua marcação. Do outro lado. A mesma coisa. Antes disso, eu averigo se tá tudo certinho. Eu venho aqui, ó. E novamente. Ok, meus amores? E agora, vamos partir pra colagem. Mas, antes disso, nós vamos fazer o nosso recorte aqui. Lembrando vocês, meu gente, que essa parte aqui de trás, olha. Ela tem que ultrapassar a altura do solado, tá? Essa parte aqui da frente, se quiser deixar quase nada, beleza. O que é que nós vamos chegar até, tipo assim, em cinco, meio centimetrozinho fora, fora da... Aqui da parte do solado, ok? Porque a nossa costura tá de forma diferente. Eu não tô costurando mais no solado como antes, tá? Por causa do meu braço. Mas aí, eu fui, testei esse tipo de costura aqui. Deu super certo. Eu já tô passando pra vocês, tá? Eu amo a costura... Ó. E aqui, aí, já corto novamente aqui. Ok? Ambos os lados. Ficando desse jeito. Ok? E aí, já volto. Pronto, agora vamos iniciar aqui a nossa costura, tá? Olha aí como é que eu vou fazer aqui. Pegar essa parte aqui, ó. E colocar nesse Lzinho aqui também, ó. Tá? Vem aqui. Ó. Já coloco aqui. O que é que eu vou fazer? Alfinetar, galera. Eu não tenho, Cléo. Não tenho alfinete. Com certeza tem um monte de agulha. Dá uma alfinetada. Porque nesse caso aqui, quando você alinhar, você já vai perder muito tempo. Aí, eu venho aqui do outro lado também, ó. Mesma forma. Ó. Viro aqui. Vim aqui nesse Lzinho também. Coloco os dois juntos aqui, ó. Dessa forma. Aí, alfineto novamente. Aí, já vou arrumando aqui, ó. O molde, ele é exato, tá? Fica super legal esse molde, tá? Aí, é só você ir ajustando aqui, ó. Dessa forma. E depois disso, eu já vou iniciar a minha costura aqui, tá? Que aqui é só questão de ajuste já, tá? Aí, a gente vai iniciar a nossa costura, ó. Por esse lado aqui. Gente, deixa eu dar uma dica pra vocês aqui. A minha dica é que é muito bom sempre costurar desse lado aqui, ó. Pra fora. E também, de cima pra baixo. Assim, ó. Costuro também. Mas eu acho que dá mais trabalho, tá? Pela experiência que eu tenho. Aí, então, se vocês vier bem aqui, ó. E fazer isso aqui. Tô com a linha curtinha aqui, tá? Que é pra... Pra não... Meu braço não ficar tão... Castigado, tá? Ao puxar. Ok? Aí, aqui você ou faz o ponto de alpargato ou o alinhavo, tranquilo. O alinhavo já dá um ótimo resultado. Ok? Super, super fácil, rápido, prático, super seguro, tá? E a costura ficou super versátil, né? Porque você pode costurar tanto na sola, quanto aqui, ó. Ok? Agora, eu vou costurar tudo isso aqui com esse pontinho simples, rápido e fácil. Quando eu estiver terminando, eu volto com vocês. Pronto. Estamos chegando aqui no final, tá? Gente, lembrando vocês que todas as vezes que você vai dando um, dois pontinhos, até três, vai apertando o ponto. Que é pra ele ir ficando assim, ok? Ó. Praticamente rente aqui no solado, ok? Aí, você chegou aqui no final, dá uma arrematada muito legal, tá? Deixa eu tirar o alfinete, que agora eu já posso. Ok, minhas princesinhas. Só isso. Daqui a pouquinho a gente já vai pra colagem, ok? Olha, gente, que rico. E o que vai ficar essa pantufa? Tá? Já, já vou. Agora, vamos pra colagem, tá, meninas? Olha, tá assim. Olha, gente, que coisa mais rica. A gente vai levantar aqui, assim. Vou colocar um alfinete bem aqui, pra poder passar a cola nessa parte aqui, tá? Passar aqui, depois que eu passar aqui, eu vou passar nessa parte aqui. Vou começar a colagem, então, vou passar a minha cola aqui, ó. Devagarzinho, tá? Porque o bico dosador, se você não souber dosar ele, dessa cola aqui, ele estraga a pelúcia. Por isso, tem que ir devagar, tá? Eu falo por experiência própria. Ó. Novamente, vem aqui devagar. Devagar. O importante é que essas beiradinhas tem que ficar bem passadinha, tá? Essa parte aqui, ó. Aí, vira aqui pro outro lado. Vou passar também aqui tudo, do jeito que eu passei aqui. E já, já volto com vocês. Pronto. Já passei de um lado e de outro. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar pra essa parte aqui, ó. Passa bem direitinho, protocola, acrescenta cola, tá? 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 Desse jeito. Agora, a gente vai passar na sola, tá? Em toda a sola, todo o círculo aqui da sola. E outra coisa, em cima da costura, tá? Eu sempre passo cola em cima da costura, ok? E dessa forma, gente, eu vou fazer em toda a lateral do chinelo. Toda, 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 ok? E já volto com vocês. Volto no tempo já correto pra fazer o contato, tá? Então, eu vou esperar de sete a quinze minutos, tá? Pra poder dar. Antes de quinze minutos, às vezes, já deu o tempo, ok? Isso é questão de região mesmo. Pronto, minhas lindas. Chegou a hora do nosso contato, tá? Deixa eu puxar aqui. Ó. Tá vendo? Ó, tá? Tá em mordência. O que que a gente vai fazer aqui? Vamos iniciar por aqui. Descer a nossa pelúcia branca aqui bem no risco aqui. Opa, opa, opa. Deixa eu puxar aqui. Ó. Pronto. E aqui do outro lado também, a gente vem... Deixa eu tirar esse espelhinho que tá bem aqui. E vamos descer bem em cima do nosso risco aqui, ó. Pronto. E vamos aqui, ó. Começando a fazer o nosso contato. Porém, ainda não... Ainda não... Passei assim... A mão. Agora aqui, a gente vai puxar bem aqui, ó. Essa parte aqui. Vamos puxar devido... Que a gente cola a costura, né? Pra ultrapassar esse limite aqui, ó. Tá ok? Aí, vamos ver... As nervura aqui, dá quase nada assim de nervura, tá? Esse lado aqui também, vou arrumar direitinho. Pronto. Vou puxar um pouquinho mais pra fora. Ó. Agora sim. Olha a exatidão do molde, tá, gente? A gente costura e agora a gente vem aqui pra nossa parte amarela. E a gente desce aqui, ó. De ambos os lados. Olha. Gente do céu. Olha que pantufa mais rica e chique do mundo, viu? O ano que vem vocês vão fazer sucesso com essa... Com essa pantufa aqui. Na época do Dia das Mães já, tá? Em maio, né? Olha. Que rica que ficou. Agora a gente vai cortar, mas antes eu vou dar uma pressionada aqui e já já volto com vocês. Voltei aqui pra gente pegar a nossa marretinha. Principalmente essa parte aqui onde eu costuro, ó. Que é pra aquela parte da costura ficar bem entradinha. E super segura, tá? Aí a gente vem fazendo assim. Toda a borda. Pra fazer essa... Essas batidinhas aqui com a marreta. O ponto tem que tá total em mordência. Não pode tá... É... A cola tá... Mole não, tá? Ela já tem que tá naquele ponto sequinho lá. Que é pra poder não acontecer nenhum tipo de incidente. Olha, meninas. Agora já já volto com vocês. Ou... Não, vamos cortar logo aqui rapidinho essa parte. Que sobejou. Olha só. Super econômico. Gente, eu trabalhei com pedaços, tá? Eu tinha pedaços de... Dessa pelúcia amarela. E fiz o solado, entendeu? E peguei um outro pedaço branco. Eu tenho pelúcia branca. Mas eu aproveitei o que eu tinha aqui. Ok? Então, é super prático. E bem econômico. E versátil. Aqui eu já vou logo puxar. Porque assim, ó. Porque como o molde ele já é exato. Aí ele já fica todo certinho. Aí a gente vai cortar só essa parte aqui, ó. Dos pelinhos que descem. Tá? E fica assim, ó. Tá ok? Aqui do outro lado também. Um pedacinho aqui. Deixa eu ver aqui também, ó. Aí você vai fazendo dessa forma aqui. Sempre dando uma penteadinha assim pra baixo com os dedos. Que aí já corrigi tudo. Ok? Pronto. Eu não sei se vocês observaram. Eu tô colocando uma folha de sulfite aqui. Porque pra minha cola... Não passar por a toalha da minha mesa, ok? Uma dica aí, tá bom, gente? Já já volto com vocês. Mais uma dica, olha. A cola que fica por aqui, basta você vir com o resto que tá no pincel, ó. Aí você vai passando o pincel assim, ó. Aí ele vai soltando tudinho. Isso aqui sai tudinho. Você tem paciência. Vai pensando assim, ó. Aí já vai saindo, ó. Tá vendo? Já tá saindo uma parte. E eu vou fazer isso em toda... Onde tiver um pouquinho de cola que sobejou, ok? Pronto. Aqui tá o nosso coraçãozinho. O que é que eu fiz? Eu já recortei pra adiantar a aula, tá? Eu sei que recortar todas vocês sabem. Aí eu vou dar um pique aqui, ó. Até lá na costura. Mais outro aqui. E assim, ó. Tem segredo. É só costurar. Vou fazer isso aqui, ó. Separei e vou dar uma aberturinha bem aqui. Pequena. Ó. E vamos desaveçar, tá? De ambos os lados. Já pego aqui. Faço isso aqui. Depois pego o biquinho também. E agora pra acertar, eu vou só... Corrigir aqui, ó. Já vou passar meus dedos. Ponta dos meus dedos, tudo. Olha, gente do céu. Olha que lindo pra ficar. Tá? Tá? Agora... Eu ainda vou passar a minha tesoura sem ponta. Pra entrar aqui nos biquinhos, nas partes onde, às vezes, não fica bem legal, tá? Pronto. E aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar uma agulha aqui, ó. E vou soltar essa parte que ficou grudada na costura. É a... Os pelos que ficaram aqui, ó. Coladinha na costura. A gente vem aqui com uma agulha e vem e puxa. Sai tudo, tá? Só um minutinho. Pronto. Soltei toda a costura. O que que a gente vai fazer agora, gente? Eu vou botar uma plumagem, tá? A Cleo não tem a plumagem. Tudo bem. Você pode deixar assim mesmo. Mas eu acho que vai ficar mais bonitinho assim, né? Não? Com um pouquinho de plumagem, ele mais estufadinho assim, ó. Do que assim. Tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar... Um pouquinho aqui, nessa parte aqui, ó. Outro pouquinho aqui. É só pra dar um enchimentozinho mesmo, tá? Se é aquela manta acrílica ou a plumagem, muito chão de plumagem, tá bom? Olha aí como ficou mais bonitinho. E você vem aqui e dá uma arrumadinha, tá? Ou coloca um pouquinho mais, tá bom? Agora, eu já venho aqui só fazer uma costurinha aqui. Tá? Ó. Só puxando de lá pra cá. Essa é a parte que vai ficar escondidinha, tá? Pro lado de dentro. Sem nenhum problema, é só dar tipo um alinhado. Vai ficar bem certinho, ok? Desse jeito. Vou dar só um puxãozinho rapidinho, só pra... Ó, como foi que ficou, tá? É só soltar. E aqui a gente arremata. Primeiro aqui a gente já pode aplicar. Tá? Ó. Só um minuto. Agora, eu vou vir só posicionar, olha. Essa parte aqui do meio, aqui do coraçãozinho, de acordo com esse meinho aqui também, ó. Aí não tem erro. Aí, pra mim não me perder, eu vou passar uma... Vou dar uma alfinetada aqui em algumas partes, só pra mim não me perder aqui, tá? Tá? E aqui, como... Deixa eu até puxar esse aqui. Como o meu fio já tá aqui, ó. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer isso aqui. Dá um ponto em cima. E o outro embaixo. Aí, agora, eu vou vir sair fazendo esse aqui, ó. Dando um ponto... Gente, eu não tô ultrapassando pra cá, tá? Não tô ultrapassando aqui pra dentro. É só na primeira parte da pelúcia daqui de cima. Tá? Aí, ó. Tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer? Eu venho segurando aqui, ó. Eu vou dar um pontinho nas bordas do coração todinho. Tá? Ó. Desse jeito. Ó. Ó. Então, um pontinho pequeno aqui em cima, ó. Aí, desço. Subo aqui, ó. Ponto pequeno. Aí, desço aqui na primeira parte da pelúcia. Vou lá e subo. Ok? Desço e subo. E assim, eu vou aplicando todo o meu coraçãozinho aqui nela. Por quê? Porque eu não quero que ela fique assim. Se eu der um ponto só no meio, ela vai ficar aberta assim. Eu quero que ela fique bem ajustadinha aqui, ó. Vai ficar uma coisa, um trabalho bem feito. E diferente, ó. Passei aqui. Aí, eu vejo onde que eu vou ajustar, ó. Então, ponto aqui, ó. Ok? Aí, novamente, eu venho aqui, ó. Ponto pequeno. E desço a pelúcia. A primeira parte da pelúcia do nosso, da nossa pantufa, tá? Ó, novamente. Ó. Pronto. Pronto. Mais uma vez. Estamos chegando no nosso final. Olha, gente, que rico que ficou. Esse meinho aqui tem que vir nesse aqui, tá? E aqui, se eu quiser, eu posso arrematar, tá? Vou arrematar porque minha linha tá no final. Já, já volto. Pronto, minhas vendas. Um lado tá pronto, tá? Quando vocês terminarem, vocês pegam a agulha, tá? E dá uma puxadinha, assim, aqui na borda. Aí, depois, vem com a agulha e faz assim, ó. Pra ela ficar com esse acabamento aqui, tá ok? E na hora de talhar o coração, também, vê o caimento da pelúcia, tá? Aí, eu coloquei um laço no infinito, pra dar um charme maior, tá? Olha que coisa mais rica do mundo. Gente, eu tô apaixonada. Tô apaixonada. Olha aqui, ó. Nós vamos tirar aqui essas garrinhas aqui do laço no infinito. Esse laço é fantástico. Eu gosto muito dele. Vocês sabem, sempre eu coloco aqui nas minhas artes. Eu coloco, ó. E ele, nós já vamos colocar com o nylon, tá? Porque o nylon é transparente e não parece. Eu vou vir aqui, ó. Vou fazer aqui uma, duas, três, quatro laçadinhas dentro da nossa argolinha aqui, ó. Puxo. Corto a ponta. Queimo a pontinha que o seu beijou. E vamos aplicar o nosso lacinho no infinito. Como é que eu vou começar? Eu vou começar aqui, assim, ó. É bem aqui nesse meirinho aqui, ó. Pronto. Aí, eu já trago ele pra cá. E venho nessa lateral. Puxo o meu fio. E vou fazer por três vezes esse passo. Novamente. Aí, mais uma vez. Cheio aqui. Cortar essa pontinha aqui pra não me atrapalhar. Aí, aqui, olha. Eu passei primeiro por esse lado três vezes. E agora, vou repetir aqui nesse outro lado três vezes também, ó. Já trago meu fio pra cá, pra esse lado. E já começa a minha aplicação. Sendo que eu não posso deixar o meu coraçãozinho laçado aqui nesse. Então, o que é que eu vou fazer? Vou puxar aqui, ó. Vou fazer isso aqui. Meu coração vai ficar aqui no meinho. Pronto. E agora, eu vou repetir mais duas vezes aqui. Só um minutinho. Pode passar três vezes de um lado e de outro. Eu vou fazer o quê? Vou sair mais aqui, ó. Ó. Vou sair aqui. Cheguei aqui. Eu vou abrir aqui aonde tá a minha saída do meu fio, ó. Vem aqui. Abro bem. Faço uma abertura bem legal aqui. Vou colocar aqui pra debaixo do lacinho. E vou fazer isso aqui, ó. Uma, duas. Puxo. Arremato a primeira vez. Novamente. Uma, duas. E puxo. Corto. Tá? Deixando uma pontinha. E vou fazer bem assim, ó. E vou queimar com muito cuidado, tá? Ó. Pronto. Foi até o final. Agora, aqui, o que é que eu vou fazer? Vou puxar a minha peluça que eu joguei aqui pra debaixo do lacinho no infinito. Ó. E arrumo ela, tá? Não esqueçam de fazer aquilo que eu disse, tá? Dá uma puxadinha por aqui, pelas bordinhas, onde prender o fio na costura, tá? Onde prender... O fio que eu tô falando é o fio da pelúcia, tá? É os pelinhos. Eu quero soltar tudo aqui. Já, já volto com vocês. Pronto, meus lindos. Ficou assim, tá? Vou dar mais uma dica aqui, ó. Se você ver que o pelo tá se ressaltando aqui, você vem com a agulha aqui, ó, por debaixo. Ó. Aí, ele já arruma. Fica essa beleza aqui, gente. Amei o resultado, tá? Os moldes estão testados. Super da hora. Se você gostou e quer fabricar, eu vou ter os moldes para venda, tá? Olha só, gente. Que coisa mais rica. Essa aqui vai ser a minha pantufa, o meu lançamento, tá? Coração de Mãe 2020. E se você já gostou, deixa um like para ajudar na relevância do canal, tá? Inscreva-se. Ao inscrever-se, já ativa o sino das notificações, que é para você ser sempre notificado pelo YouTube de todas as aulas que eu lançar. E quando eu lançar, você já vai ser notificado de primeira, ok? Comenta aqui se você gostou. Compartilha com seus amigos para estar ajudando no crescimento do canal. Ok, meus amores. Agora, fiquem com Deus. Até a próxima aula, tá? E uma outra coisinha. Os materiais que eu usei, que eu esqueci de colocar aí, nos materiais que sempre eu coloco. Aí, se você tiver alguma dúvida, vai na descrição desse vídeo, que sempre na descrição eu deixo tudo certinho lá, ok? Fiquem com Deus, meus lindos. Boas vendas. Sucesso. Beijo no coração. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.